O céu pra viajar Ele deu um pulinho Tava bem nervosinho Papacapim Preso numa gaiola De uma escola Que lhe dá ruim Cadê? O menino olhou E o filho perguntou O que é isso aqui? É muita crueldade Tirar a liberdade De um bichinho assim É o fim Passarinho Se tem asa então é pra voar A gaiola nunca foi seu rio É da natureza O seu lar Vai bichinho Que esse desdolo do teu cantar Ignora que Deus te criou Te deu céu pra viajar Te deu céu pra viajar Passarinho Te deu céu pra viajar Te deu céu pra viajar Ele deu um pulinho E aí, criançada de Botucatu Criança de todas as idades Dia 8 O Príncipe do Azul 8 de novembro Na escola Aitiara Na fazenda Na fazenda Demetria Tá todo mundo convidado Tá todo mundo convidado Pra ir cantar Dançar E se divertir com a gente Esperamos vocês lá, hein? O Príncipe do Azul E aí, tá já Tchau 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 Tchau